Olá pessoal, estou aqui com mais um vídeo no canal. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como ver o dia de fechamento da fatura do seu cartão de crédito Playways Bank. Vou mostrar aqui nesse vídeo. Pessoal, eu sei que é a coisa mais fácil do mundo, mas existem aí novos usuários com o cartão e tem dúvidas, certo? Assim, quando você abre o aplicativo, faz o login do aplicativo, aqui na tela inicial você já vai visualizar o dia de fechamento. Aqui na tela, pessoal, inicial está assim, fatura, atual, o valor da fatura e ainda tem a partir do dia, está aqui no meu caso é dia 19. Aqui é o dia de fechamento da fatura do seu cartão de crédito Playways Bank, onde eu estou marcando. Aqui é o dia de fechamento da fatura, certo? Pessoal, se você ficou com dúvidas, deixe nos comentários, se eu lhe ajudei, se inscreve no canal, deixe um like no vídeo. Então é isso, vou ficando por aqui, até mais, tchau, tchau!